Fala galera! Hoje a gente vai estar jogando jogos chamados Transformers. Um jogo muito bom que eu já jogo há tempo. 2012. Então vamos lá. Eu não acho esse canal. Eu não acho esse canal. Tá bom nascinho. Tá bom nascinho. Passa um no canal. 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 Passa um no canal, Tch. Passa um no canal. Passa um no canal. Passa um no canal. Mashältismo de casa. Sobre o monitor da colar na parte ochro. Porque vai ficar raro eira. Vamos lá, vamos começar a jogar, aqui, vamos lá, vamos começar a jogar, aqui, vamos lá, vamos começar a jogar, e hoje eu vou pegar pele, cada um de survival, vamos lá, vamos começar a jogar, e hoje eu vou pegar pele, cada um de survival, vamos lá, vamos começar a jogar, e hoje eu vou pegar pele, cada um de survival, vamos lá, vamos lá, vamos começar a jogar, e hoje eu vou pegar pele, cada um de survival, vamos lá, vamos lá, E hoje eu vou pagar mais rica do pão no seu ouvido. E hoje eu vou pagar mais rica do pão no seu ouvido. E hoje eu vou pagar mais rica do pão no seu ouvido. E hoje eu vou pagar mais rica do pão no seu ouvido. E hoje eu vou pagar mais rica do pão no seu ouvido. E hoje eu vou pagar mais rica do pão no seu ouvido. E hoje eu vou pagar mais rica do pão no seu ouvido. E hoje eu vou pagar mais rica do pão no seu ouvido. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.